E finalmente o tão esperado Windows 11 está disponível rapaz e eu acabei de instalar aqui no meu notebook e eu quero mostrar para vocês um pouquinho da interface e também explicar mais ou menos como é que eu fiz o procedimento de instalação aqui porque existe a forma oficial se o seu dispositivo é compatível e existe uma forma alternativa caso o seu dispositivo não seja compatível então roda a vinheta que vamos para o que interessa e agora eu quero saber o seguinte você que está assistindo esse vídeo eu quero que você coloque aí nos comentários se você já está usando o Windows 11 ou se ainda está numa versão anterior do Windows coloque aí vá que eu quero saber enquanto vocês comentam aí deixa eu mostrar para vocês a interface essa nova interface que eu confesso para vocês que eu gostei viu gostei para caramba eu achei que ficou bem bonito ele tá muito ele tá lembrando muito é o sistema operacional de celular de smartphone e isso é bom isso é muito bom porque porque a gente passa muito tempo né a gente passa na na maioria das vezes a gente passa mais tempo no celular do que no computador então quando você vem para o computador que a interface a usabilidade digamos assim está muito semelhante ao do celular tudo fica mais prático né tudo fica mais intuitivo digamos assim para gente mexer então eu vi com bons olhos essa mudança de interface que a Microsoft implementou aí no Windows 11 Olha só pessoal a barra de tarefas veio por padrão no meio aqui você consegue movimentar caso você queira você pode mudar para lateral tá mas eu acredito que aqui aqui ficou de bom tamanho isso é muito uma questão de costume vai ter gente vai se adaptar rápido outros nem tanto clicou aqui ou na tecla Windows né assim como já era vai vir para esse menu de aplicativos que inclusive pessoal tem uma notícia muito boa e muito animadora para gente né que é ainda não está disponível mas que é a compatibilidade com aplicativos Android vai chegar um momento talvez vai vir em outra atualização alguma coisa na loja de aplicativos onde vai ter muita coisa que tem no sistema Android dos aplicativos e acredito que jogos que a gente vai conseguir instalar aqui que por falar em loja se liga só gente ó a Microsoft Stories aqui ela mudou ela foi repaginada deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês e agora ela tá muito mas muito similar ao que a gente vê nos smartphones né na loja de aplicativos dos smartphones como vocês estão vendo aí temos os jogos aqui olha só por enquanto como eu falei não tá disponível ainda a questão dos aplicativos Android tal mas vai chegar não sei quando mas vai chegar essa atualização segundo a própria Microsoft e aqui temos o que temos os filmes né filmes e TV onde você pode alugar né alugar comprar e tal baixar aplicativos de streaming né para poder você assistir aí seu HBO Max Netflix Disney Plus eu já instalei o aplicativo Netflix Olha como é que fica agora você clica né e ele vem aqui ele vai dar esse resumo todo realmente lembrando muito muito mesmo a loja de aplicativos dos celulares acredito que a tendência é justamente essa né gente é é virar basicamente uma coisa só acho que vai chegar num ponto aonde o sistema do computador vai ser basicamente o sistema do celular compatibilidade você começa a fazer uma coisa no celular termina no computador começa no computador termina no celular que é o que já acontece muito com o que com os dispositivos da Apple né eu tenho um MacBook aqui e é muito muito integrado né a comunicação entre o notebook da Apple com o tablet da Apple com o iPhone da Apple é tudo muito ele se conversa bastante e a tendência é essa cara a tendência é realmente aumentar ainda mais essa integração pegou a outra coisa verifique se você tá inscrito no canal lá que tem muita gente que acha que tá e não tá então se não tiver tá aquele o dedo se inscreva ativa o Sininho para receber notificações sobre o novo vídeo todo mundo clica no gostei compartilha o vídeo nas redes sociais e vamos conhecer mais e eu vou dar uma dica também de como instalar o Windows 11 no seu computador aí se você ainda não tiver instalado olha só deixa eu fechar aqui a loja e mostrar para vocês o que a barra de pesquisa outra coisa que eu gostei que eu não lembro agora já tem bastante tempo que eu não uso Windows como meu sistema operacional padrão de computador mas eu não lembro se já tinha isso por exemplo vou pegar três dedos e vou encostar aqui no trackpad ó ou cliquei o o que que acontece ele abre a pesquisa com três dedos depois vocês coloque aí nos comentários se nas versões anteriores do Windows já funcionava esse esse atalho tá outra coisa também em quatro dedos ó pô cliquei quatro dedos ele abre aqui as notificações tá vendo aqui esse aqui eu lembro que eu usava bastante né quatro dedos arrasta para o lado você abre a outra área de trabalho né você pode criar uma área de trabalho e aqui você papapá você vai usar mais a questão do seu site né seus aplicativos de trabalho e tem a parte pessoal vou voltar para a parte pessoal aí aqui você abre mais entretenimento e tal né tem gente que gosta de trabalhar separado né área de trabalho um área de trabalho dois e pode criar outras áreas de trabalho ficar né saindo de uma entrando em outra para não ficar aquela bagunça um monte de coisa misturada outra coisa que eu acho que ficou muito organizado eu gostei dessa mudança aqui ó já era mais ou menos assim mas eu tô achando que ela ficou mais clean né ficou mais clean um pouco translúcido né meio transparente dando ali ó a sensação na não a sensação você consegue ver a continuidade ali ó do papel de parede eu achei que ficou muito bonito não só aqui tá em qualquer outra parte você tiver mexendo do sistema ele vai ficar assim eu achei muito legal outra outra coisa e tá mais prático né ó conectar no wi-fi tal outra coisa informações da bateria vou clicar aqui o que que acontece ele vai abrir as configurações que foi outra coisa que mudou lembrando ó ó como volta a falar lembrando muito a questão do celular do sistema operacional mobile aí aqui ó em bateria ele mostra tudo bonitinho agora com gráficos mais redesenhados né agora mais bonita hora que você botou no carregador quanto tempo ele ficou no carregador nível da bateria você consegue ver informações mais detalhadas aqui ó se liga né aqui tem todos os números né que você precisa você consegue ver o que é que tá gastando mais bateria antes já dava para ver mas eu acho que tá bem mais organizado tá mais bonito agora eu particularmente gostei demais e aqui temos o sistema né temos as configurações que tem que realmente foi redesenhado tá muito mais intuitivo digamos assim ó as informações do computador tem essa área aqui também gente que a parte dos widgets que já existia mas agora tá ao meu ver tá mais organizado né ó você vê aqui um resumo isso é personalizável tá você consegue eliminar você consegue deixar pequeno grande médio né remover e tudo vai ter conteúdo que você não vai gostar isso aqui que eu falei foi veio por padrão tá E aí você pode remover ou adicionar outros tá vendo você pode configurar já existia como eu falei mas ele tá mais bonito ao meu ver mais funcional mas agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz para atualizar esse notebook aqui que inclusive como eu falei tem a forma oficial super simples rápido e prático e tem a forma né alternativa para quem tiver um dispositivo que que não é compatível com o Windows 11 que a tal da TPM né que a galera tá até zoando TPM tensão pré-mestral dos computadores a Microsoft um dos requisitos básicos para instalar o Windows 11 no dispositivo é ele ter o TPM 2.0 no mínimo 2.0 E aí o que que acontece muitos computadores não tem e aí você vai ter que burlar o que é muito simples de fazer inclusive eu não precisei fazer aqui porque esse aqui é 100% compatível vou mostrar para vocês como descobrir se o seu é compatível ou não mas o do meu irmão notebook do meu irmão não era compatível e ele burlou facilmente né usou a baixou a ISO deixa eu fazer o seguinte eu vou pedir eu vou pedir para ele fazer um tutorialzinho do jeitinho que ele seguiu os passos né de como ele fez baixou a ISO né baixou o arquivo excluiu as DLL lá dois arquivosinho que é o que reconhece essa questão desativou o wi-fi ele me contou tudinho então vou pedir para ele escrever como ele fez e vou deixar um link aqui na descrição caso o seu computador ou seu notebook não seja compatível oficialmente Ok então vai estar tudo bonitinho para você aí no link na descrição mas agora vamos para a forma oficial é razão mas como é que eu vou saber macho se vai ser oficial eu vou receber atualização oficial ou eu vou ter que fazer esse procedimento muito simples simples demais rapaz ligeiria a conselha de macaco se liga a primeira coisa que você tem que fazer é ir aí no seu computador com Windows 10 ou Windows 7 qualquer outro e vim aqui ó atualização e segurança você vai verificar se tem alguma atualização pode acontecer de Windows 11 chegar por aqui tá bom se não chegar nada por lá você vai fazer o seguinte você vai clicar nesse link aí na descrição aonde você vai descobrir ou descubra se o seu PC é compatível com a nova versão né com Windows 11 aí você vai baixar esse aplicativo aqui da própria Microsoft tá olha só é muito simples ele é levezinho tá ó baixou você vai clicar aqui instalou e aí ele vai abrir essa tela aqui aí você vai clicar verificar agora se é compatível não no meu caso apareceu este computador atende os requisitos do Windows 11 então beleza essa máquina esse esse notebook é 100% compatível então eu não preciso fazer nenhuma coisa alternativa tá vendo aqui ó TPM o tal do TPM 2.0 habilitado neste PC eu sei que muitos outros computadores tem o TPM 2.0 mas não está habilitado tá tem gente que tem um computador compatível mas ele não tá habilitado então você não vai conseguir instalar da forma oficial tranquilão o que é que eu recomendo vai no Google pesquisa com ativar o TPM 2.0 o TPM no notebook positivo tá 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 e bota o modelo do teu do teu computador ou do teu notebook porque vai ter muito tutorial tem muitos dispositivos diferentes eu não vou conseguir falar para você como fazer em cada um tem uns que vai ser muito simples outros nem outros nem tanto mas eu recomendo muito poxa Será que o meu notebook tem o TPM 2.0 vai no Google e pesquisa notebook positivo tá 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 é TPM para ver se ele tem e se tem como ativar porque às vezes ele só está desativado isso é uma dica muito importante para você se atentar tá bom feito isso verificou conseguiu ativar o TPM no seu aí show de bola volta aqui volta aqui e e faz a verificação novamente que aí já vai dar certo tá vai aparecer essa mensagem aqui já se é o meu computador não tem cara nem meu computador meu notebook não tem o tal do TPM como eu faço é aí nesse caso vai ter que usar aquela estratégia que eu falei para vocês né de baixar isso que eu vou fazer o tutorial vai ser feito tutorial vou deixar o link na descrição como instalar de forma alternativa e aí você vai conseguir instalar perfeitamente e vai usar tranquilão mas para quem tem o computador compatível é muito simples gente é muito simples ó você vem aqui página oficial da Microsoft você vai baixar esse assistente de instalação do Windows 11 que fica muito fácil muito fácil de instalar o Windows 11 usando esse assistente essas outras opções aqui ó criar uma mídia de instalação do Windows 11 tal baixar a imagem é o ISO que a gente chama de ISO do Windows 11 aí aqui é justamente para mostrar aquela galera que o computador tá dizendo que não é compatível tá tem todo o procedimento aqui mas também vai ter o tutorial para você beleza explicado isso clicou em baixar é bem pequenininho o arquivo tá ele baixa extremamente rápido só que ele vai baixar ele vai baixar atualização do Windows 11 vai baixar o pacote inteiro que eu não lembro agora ele não mostrou quantos giga era mas eu acredito que é um monte aí não sei uns 8 8 giga por aí então dependendo da sua internet pode demorar para caramba viu até chegar no 3 de 3 quando ele terminar de baixar todos os arquivos ele vai dizer ó daqui a meia hora eu vou reiniciar mas aí lógico que você vai e clique em reiniciar agora fecha essa janelinha e aí já era notebook ou computador vai reiniciar e quando ele ligar ele vai demorar um pouquinho ali né fazendo algumas atualizações uma checagem tudo direitinho mas vai para inicializar perfeitamente é uma coisa que eu gostei é que ele não apagou nada e também não era para pagar proposta não é essa né é realmente uma atualização e não uma formatação e aí tava todos os arquivos as configurações tudo bonitinho igual tava no Windows 10 então como vocês viram aí pessoal o procedimento é extremamente simples principalmente se o seu dispositivo for 100% compatível com a atualização oficial né se não for cara dá para fazer tranquilamente também e você vai conseguir aí instalar o Windows 11 na sua máquina tá bom então na minha opinião eu gostei demais da interface achei que melhorou para caramba a Microsoft tá de parabéns lógico que né a gente começou agora lançou agora vai ter talvez alguns bugs alguma coisinha ou outra apesar de não ser uma versão beta né mas pode acontecer de ter um uns bugs em umas uma besteirinha ou outra mas o importante é que pelo menos a maioria das pessoas que tá instalando tá curtindo demais beleza então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou ficando por aqui um forte abraço e tchau